O campeonato de futsal sub-17 aconteceu na noite do último sábado no ginásio poliesportivo e danizete de paula em Gurupi O mesmo contou com diversas equipes amantes da modalidade Amônia, representante da federação na região sul destaca que houve a participação de 10 equipes de diversas partes do estado É o campeonato estadual na categoria sub-17 onde vale vaga para o brasileiro da categoria Já estava no calendário da federação, previsto, só não tinha cidade-sede onde foi decidido que a equipe de Gurupi iria sediar juntamente com o governo estadual O intuito dessa competição, onde obtivemos 10 equipes, uma da cidade foi o formato de dois grupos de três, classificando um e um grupo de quatro, classificando dois, para as semifinais amanhã cedo Tem equipes desde o norte ao sul do estado Xambioá, Pedro Afonso, Palmas Está bem variado e o nível dos meninos está muito bom Mostrando assim que essa categoria tem chance de chegar no brasileiro e fazer um bom desempenho e chegar até o título representando o estado A representante da federação na região sul reforça ainda que a modalidade futsal é a mais praticada nas escolas e diante disso muitos talentos se destacam Isso, o futsal ele é o esporte mais praticado nas escolas Então daí surgem grandes atletas tecnicamente Vamos lá de Neymar, foi um atleta que começou no futsal Onde tem que ter muita habilidade tecnicamente para poder se destacar E não é diferente aqui, nós temos muito destaque Todas as equipes, se tirasse um melhor de cada, era uma baita seleção Pena que classifica a equipe, mas com certeza irão fazer um bom trabalho e vão representar muito bem o Tocantins no brasileiro Das equipes de Gurupi, quem participa agradece os parceiros e reforça o incentivo ao futsal Primeira gente, a gente tem que agradecer aos nossos parceiros Silvério Filho pela SilTV, Prefeitura de Gurupi pela Jose Construtora Sempre Viva E assim, é gratificante estar aqui O convite do Gilvan está à frente da equipe do Gurupi com a parceria com o Castelo E é como a gente vem falando, o projeto está sendo construído Ano que vem a gente volta mais forte abrir as portas para mais garotos, trazer mais gente e movimentar o nosso futsal dentro da nossa cidade de Gurupi que está precisando elevar novamente Música Transcrição e Legendas Pedro Negri